Por um lado, a torcida aumenta o pedido de demissão do técnico Vitor Pereira. Por outro lado, o técnico já começa a falar mal da diretoria para pessoas próximas. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Não vou nem perguntar se está beleza, mas eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. O Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se e é de graça. Se inscreve no canal, é só você clicar nesse botão, se inscrever no canal, acionar o sino da notificação, deixar o teu like, porque vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e é aquilo, vai ser muito importante para nós. Então, se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino e deixa o teu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando de uma palhaçada que aconteceu ontem de novo. E assim, é o que eu estou falando todo dia. Diretoria do Flamengo tem que ir no Ninho do Ubu, reunir os jogadores e dar um papo reto neles. Que eles também são o culpado dessa situação. Fala, Zuebo, quem está falando isso? Ontem, um jogador do Vasco, o tal de Marlin, sei nem quem é, para começar. No Vasco ali eu só conheço o Pedro, o Raul e o Nenê, mas nenhum jogador, nenhum. Para mim é tudo desconhecido. Um tal de Marlin colocou na rede social assim, silêncio na favela, zoando a torcida do Flamengo. E daí, o senhor Matheus França, que deve estar com muito tempo, os caras devem estar com muito tempo para ficar em rede social, foi lá e curtiu. Essa semana o Nenê que curte o Neto zoando o Flamengo. Aí hoje, ontem, o Matheus França curte um jogador do Vasco zoando o Flamengo. Diretoria tem que ir lá no Ninho, tem que dar um papo reto nesses caras. Tem que bater um papo sério com eles. Fala, vem cá, vocês estão pensando o quê? Isso aqui é brincadeira? Vocês perdem jogo e vão para a rede social curtir os caras zoando nós? Vocês estão de sacanagem? Vocês estão de sacanagem? Tem que ir lá, Landinho. Você tem que ir lá, você, Marcos Braz. Tem que ir lá cobrar os caras, pô. Parece que tem medo de jogador também, pô. Mano, na moral, eu fico bolado com isso. É o clube que paga o salário, pô. É o Flamengo que paga o salário desses caras. E os caras que iam ficar de palhaçadinho em rede social, pô. É o Flamengo que bota a comida na mesa. Na questão do Matheus França e do Hugo Souza, se não fosse o futebol, se não fosse o Flamengo, estaria aí só Deus, mano. É sacanagem isso, pô. Não curte, pô. Brincadeira, falta de respeito. Falta de respeito. Aí, depois, vai fazer notinha. Aí, eu não sabia o que eu tava... Não sabia o quê, pô. Tá aqui a foto dos caras aqui, curtindo, comemorando, tá curtindo. Tá, pô. Tá de brincadeira. Ontem, novamente, hein. Andrei Sanches, ex-presidente do Corinthians, também usou as redes sociais pra poder sacanear e esculachar o técnico Vitor Pereira. Ele colocou, PQP, mais um dia triste pro funcionário na imprensa, o flamenguista e o flamenguista na imprensa. Aí, alguém respondeu e botou, também acho, que é funcionário do Flamengo por meio jornalístico. E daí, o Andrei Sanches, mano, enquanto o Vitor Pereira não sair do Flamengo, todo jogo que o VP perder vai ser essa zoação aqui, vai ser isso. Não tem jeito. Eles estão magoados, eles estão chateados. E aí, a informação que saiu no coluna do Fla, é que o Vitor Pereira, ele já começa a reclamar com pessoas próximas, principalmente o fato dele não ter reforços. Ele já reclama com pessoas próximas, o Flamengo não consegue contratar ninguém. O Flamengo não consegue trazer reforços. E assim, isso tá incomodando o treinador, porque o treinador é o que mais é criticado. Mas é o que eu tenho falado aqui no canal. Eu acho que o Vitor Pereira tem a culpa dele. Sim, ele tem a culpa dele. Mas a diretoria, na minha concepção, é a maior culpada. Tipo essa parada, o jogador tá curtindo fotinha aí dos caras zoando o Flamengo. Irmão, se eu sou dirigente, eu vou no Ninho no outro dia. Reúno todo mundo. E eu falo. Falo. Dou papo reto neles. Todos eles. Falo que vocês são moleques, vocês estão ficando malucos. Ficar curtindo fotos, os caras zoando a gente. Gente, eu falo. Brincadeira, pô. E aí o técnico Vitor Pereira, ele já tá se mostrando incomodado. E também ele tá na razão dele. Porque o Flamengo não contratou ninguém que ele pediu. Ele pediu um goleiro, o Flamengo contratou goleiro pro meio do ano. Ele pediu um lateral direito, não chegou ninguém. Ele pediu um reserva pro Arrascaeta, não chegou ninguém. O Flamengo não contrata ninguém, mano. O cara pede, o Flamengo não contrata. Ele tem culpa? Ele tem culpa. O time tá mal com ele? O time tá péssimo com ele. O time não consegue jogar um segundo tempo. O time não consegue jogar um segundo tempo. O time não tem uma jogada. O time não tem uma jogada. Tudo e todos esses pontos que eu estou falando, são coisas que estão acontecendo. Mas agora, também tem que olhar que a diretoria não contratou ninguém que ele pediu. Ninguém que ele pediu. A gente tem que ser justo. Tô passando pano pra ele, não. Mas tem que ser justo. Até porque jamais eu vou passar pano pra um cara que perdeu a Supercopa, que perdeu a Recopa, que perdeu ontem a chance, perdeu ontem a chance de tirar o Vasco da semifinal do Campeonato Carioca. Ontem ele perdeu a chance de tirar o Vasco da semifinal do Campeonato Carioca. E além de ter ficado em terceiro lugar no Mundial. A torcida, obviamente, após a derrota de ontem, aumenta o pedido de demissão do técnico e o Vitor Pereira. E tá pedindo cada vez mais forte. Só que agora, a galera não quer só o Vitor Pereira. A galera também quer o Marcos Braz. Porque se o Flamengo demitiu o Vitor Pereira, o prejuízo do Flamengo com o técnico, desde a saída de Jorge Jesus, vai chegar a 40 milhões de reais. E quem escolhe o técnico é quem? Senhor Marcos Braz e senhor Bruno Spindel. Eu não sei qual é o critério que eles usam, mas quem escolhe o técnico são eles. Marcos Braz e Bruno Spindel. O Flamengo gastou 12 milhões com o Domi, 10 milhões com o Paulo Souza e se demitiu o Vitor Pereira vai gastar 18 milhões. Num total de 40 milhões de reais jogados fora. com técnicos ruins, com técnicos que não deram resultados, com técnicos que chegaram e só fez o time regredir. E quem escolhe esses técnicos são Marcos Braz e Bruno Spindel. Então os dois têm que ser cobrados. Os dois têm que ser cobrados. Como eu disse, o Vitor Pereira tem a culpa dele. O time não tá jogando bem. Essa coisa de colocar três zagueiras e três volantes aí, já percebeu que isso também não dá certo. Mas o maior culpado nessa história toda é Marcos Braz e Bruno Spindel. Primeiro, contrataram o técnico errado. Segundo, não contrataram o reforço. O time não se reforçou. O time não se reforçou. O time precisa se reforçar. Terceiro, não tem impulso. Não tem impulso. Jogador curtindo aí os caras zoando nós. Mas não tem impulso. Tá claro isso. Mudar o assunto aqui. Gabigol, ontem após o jogo, ficou irritado novamente quando foi perguntado sobre o trabalho do técnico Vitor Pereira. Ele falou de novo esse assunto. O Vitor é um cara excepcional. Falou bem do trabalho do Vitor Pereira. E isso é uma coisa que não tá entrando na minha cabeça. Porque, tipo assim, os jogadores antigamente, eles davam alguns sinais que o relacionamento com o técnico não tava bom. E hoje os jogadores não dão esses sinais. Jogadores, todos eles são unânimes. Todos eles elogiam o Vitor Pereira o tempo todo. Todos eles, o tempo todo. Só elogios ao técnico Vitor Pereira. Eles estão sempre elogiando o técnico Vitor Pereira. E por que que não tá jogando então? Então assim, diretoria tem que ir lá no ninho, cobrar os jogadores. Diretoria tem que cobrar o Vitor Pereira. Mas a diretoria também tem que contratar reforço. Tem que fazer também o que o cara pede. E é isso. Quarta-feira tem Flamengo e Fluminense. Se o Flamengo ganhar campeão da Taça Guanabara, se perder, não será o campeão da Taça Guanabara. E aí vai enfrentar o Botafogo ou o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Vai ser em dois jogos, dois jogos no Maracanã. E o Flamengo precisa urgentemente. Vou falar de novo. O Flamengo precisa urgentemente vencer essa partida. O Flamengo vai precisar urgentemente vencer esse jogo. O Flamengo vai precisar urgentemente vencer. Não pode ficar acomodado. Não pode encarar a derrota como normal. Não pode. Não pode. O Flamengo não pode. Ah, derropeu pro Vasco, que normal. Não é normal. Não é normal. Não pode ser visto como normal. Perder a Taça Guanabara nessa situação não pode ser visto como normal. De jeito nenhum. Tem que ser campeão quarta-feira. Tem que ser campeão quarta-feira. Tem que vencer. Tem que vencer. No caso, agora, o Fluminense. O jogo vai ser quarta-feira contra o Fluminense. No Maracanã não tem horário definido ainda? Já tem horário? Não. Deve ser nove e meia da noite. Esse é o jogo da televisão. Nove e dez? Nove e dez da noite, quarta-feira. Então, Flamengo e Fluminense. Valendo a conquista da Taça Guanabara. Lembrando que o Flamengo joga pelo empate. Mengão empatou. Vai ser campeão. Vou ficando por aqui, galera. Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o like. Obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. E é nóis.